E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais uma receita para você incrementar nesse Natal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Dissolva o amido de milho no leite ainda com a panela desligada. Mexa bem até que tudo se dissolva, lembrando sempre em fogo médio. Com a ajuda de um fouet, bata para desfazer os grumos. Lembrando que pode ser utilizado o acho colatado e faça em fogo baixo e com um fouet para diminuir as bolinhas do brigadeiro. Vale lembrar que a água do banho-maria não fica em contato com a panela de cima, pois o que interessa é o vapor. Vá colocando aos poucos o leite para que a bolacha fique úmida e macia. Música 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 Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E se fizer, marca a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Fora isso, vem comigo! Música 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 Música